Então tá aí pessoal, ó, sendo lavada a casinha, tô aqui no posto Bonesque, é um posto de apoio nosso aqui, a gente abastece o caminhão aqui, e aí quando eu cheguei aqui meu esposo já tava aqui me esperando, mas ele teve que ir ao médico, e agora tô dando um banho aí na casinha pra ficar bonitinha, se ela não viajar, vai ficar 30 dias limpinha, organizada, guardada. E a partir de amanhã eu tô de férias, a agorinha vai ser arrancado a geladeira, vai ser tirada a geladeira dali, e eu vou tirar todos os meus pertences do caminhão, olha o barulho, vou tirar todos os meus pertences do caminhão, pra se outra pessoa viajar, estranha, né, não ficar ruim. Meu Deus, passar a poeira, dá um pacote. Agora eu vim aqui pra parte de trás, me dar uma voltinha aqui. Meu Deus, gente, esse caminhão tava tão sujo, mas tava tão sujo. Me dá uma voltinha aqui. Me dá uma voltinha aqui. Se inscreva. Se inscreva.